Tô que não tinha mais pagamento liberado, eu vou trazer aqui para vocês uma notícia maravilhosa para aposentados, pensionistas, beneficiários do INSS. Eu vou explicar aqui sobre o pagamento liberado na Caixa Econômica Federal, eu vou falar aqui os detalhes de pagamento aprovado para você sobre o 13º salário e seis grupos vão ter direito, então não é para todos, eu vou explicar aqui também os detalhes sobre o 14º salário, então vai sair muitas pessoas desse vídeo felizes que ainda nem sabiam que teriam direito e afinal você vai saber também quais serão os valores, tem limite de idade para receber isso aí? Olha só o que eu trouxe aqui para vocês também, como fica esse pagamento, quem são esses grupos que vão receber, eu vou mostrar o documento do diário oficial para vocês acompanhar aqui sobre esse pagamento e aí todos os grupos que vão poder receber, quem vai ter direito, me acompanha nesse vídeo aqui que você vai saber todos os detalhes e já se prepara porque tem dinheiro chegando para você aí do outro lado. Meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e você está na João Financeira TV, o maior canal de financeira do Brasil. Você já viu que eu estou muito feliz aqui trazendo notícia boa, tem pagamento sendo liberado e claro, tem direito aí que você nem imaginava que teria e claro, eu quero fazer esse convite muito especial para você, se você é uma pessoa que gosta de saber dos seus direitos e que não quer mais perder dinheiro por falta de informação, já me segue aqui nesse canal, já aperta o botão do inscrever-se e ativa o sininho de notificações, assim você nunca mais vai perder dinheiro por falta de informação. Eu quero chegar chegando aqui, já quero perguntar qual é a sua cidade, a sua região, vou mostrar o documento do Diário Oficial aqui e tenho certeza que você vai entender mais sobre esse pagamento que está chegando, afinal, será que você pode receber tudo isso? Você está dentro desses seis grupos que podem receber esse dinheiro? Coloca aqui no comentário qual o tipo do seu benefício, eu vou explicar aqui, vou ir direto para o assunto aqui do Diário Oficial também, vou mostrar na tela aqui os detalhes sobre esse pagamento para todos vocês aqui, inclusive esse documento que está no Diário Oficial da União, nós vamos falar aqui também. Olha só, do documento do Diário Oficial da União, que é a portaria de número 1002, que dispõe sobre o pagamento do abono anual dos segurados e dependentes da Previdência Social, que tenham recebido, olha os grupos aqui, gente, tá? Auxílio por incapacidade, auxílio por incapacidade temporária, nesse caso aqui, auxílio acidente, aposentadoria, pensão por morte, auxílio reclusão. E além desses cinco grupos que eu falei aqui também, quem recebe auxílio maternidade vai poder receber esse abono também. Então, se você já está dentro desse grupo, já colocou aqui no comentário, se prepara que eu vou explicar como vai funcionar esse abono aqui, vai ser muito importante você saber dos seus direitos para poder receber esse dinheiro. E ainda, eu vou facilitar para você, eu vou mostrar, além desse documento oficial que eu estou trazendo para vocês aqui, eu vou mostrar o calendário, o dia exato que você vai receber esse pagamento, para você não perder a viagem aí, não ficar apavorado ou apavorada, para sair correndo para receber e ainda não estar lá o dinheiro. Afinal, o calendário já existe e claro que eu vou mostrar na tela daqui a pouquinho se você me acompanhar nesse vídeo até o final. Eu quero colocar aqui sobre os detalhes desse pagamento que vocês precisam entender. Que diz assim, o pagamento do abono anual que trata do decreto 10.999, que é devido aos segurados e aos dependentes da Previdência Social, que durante o ano de 2022 recebam auxílio por incapacidade, auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio reclusão será efetuado nesse ano, excepcionalmente em duas parcelas. Então, o que aconteceu aqui? A primeira parcela que foi correspondente a 50% sobre o valor do benefício devido no mês de abril será paga juntamente com os benefícios da competência. E aí, a segunda parcela correspondente à diferença entre o valor total do abono anual e o valor da parcela antecipada será paga juntamente com os benefícios da competência do mês de maio de 2022. Só que o detalhe é o seguinte, algumas pessoas já receberam esse abono, acompanha aqui que tem direitos que você ainda não sabia, ou seja, o abono anual, que é o 13º salário também, algumas das pessoas já receberam no começo do ano a primeira e a segunda parcela. Eu faço essa pergunta para você, você já recebeu esse dinheiro? Coloca aqui no comentário, eu vou explicar quem ainda vai receber esse dinheiro também, esse aqui é o 13º, nós já vamos entrar aqui no 14º salário, então gruda nesse vídeo e presta atenção, você vai me agradecer de ter assistido esse vídeo aqui, eu vou mostrar o calendário de pagamentos para vocês, falar do 14º salário agora, que eu tenho certeza que poucas pessoas estão sabendo dessas novidades aqui. E é importante vocês acompanharem, porque acontece o seguinte, no artigo 3 diz assim, será realizado o encontro de contas entre o valor pago ao beneficiário e ao valor efetivamente devido nas seguintes hipóteses. O caso, primeiro, se a cessação do benefício ocorrer antes da data programada, quando se tratar de benefícios temporários, então se a pessoa perdeu o benefício, já não consegue mais receber. Essa é uma das hipóteses, tem pessoas que ainda vão receber esse benefício, que eu vou explicar agora. E no segundo, a cessação do benefício ocorrer antes de 31 de dezembro de 2022, quando se tratar de benefícios permanentes. Então se acontece isso também, não consegue ver para poder receber. Agora, quem são as pessoas que vão receber agora e qual é o calendário de pagamento para poder receber o 13º salário abono extra do próprio INSS ainda esse mês? Agora grudem na tela, que agora é 13º, depois ainda tem 14º que eu vou explicar. No artigo 4 fala assim, no artigo 4º, Para os benefícios concedidos após o mês de maio de 2022, o pagamento do abono anual será efetuado em parcela única, ou seja, um pagamento só, juntamente com a mensalidade da competência de novembro de 2022. Eu vou mostrar o calendário agora para vocês entenderem ainda melhor sobre o 13º e na sequência eu vou entrar no 14º. O que significa esse artigo 4º? Todas as pessoas que se aposentaram, receberam o seu benefício depois do mês de maio, ainda tem 13º salário para receber. Ou seja, se você já recebeu o 13º, você não tem a receber. Mas se segura, continua nesse vídeo, porque tem o pagamento sendo liberado também na Caixa Econômica e aí a gente já vai falar do 14º salário. Então se segura, não saia do vídeo que você vai precisar entender. Agora, qual é o calendário dessas pessoas aí? Coloca no comentário que você já recebeu o 13º, registra aqui e quais são as datas que vai pagar isso aí, já vamos depois para o calendário, o 14º salário e aí esses pagamentos que estão acontecendo na Caixa Econômica Federal também. O 13º salário, ele vai começar a ser pago ainda no dia 24 de novembro até o dia 30 de novembro, conforme aparece no blog da João Financeira. Gente, olha que legal vocês acessarem o blog da João Financeira, o melhor blog de notícias do Brasil para aposentados, pensionistas, beneficiários da Previdência Social. No blog você encontra todas essas novidades e notícias. No caso, ali aparece já que do dia 24 até o dia 30 de novembro, quem tem o final do benefício 1 até o final do benefício 5, já vai receber essa parcela, uma parcela única de 13º salário, combinado? E aí também, do final 6 do benefício até o final 0, vai receber do dia 1º de dezembro até o dia 7 de dezembro. Quem recebe acima de um salário mínimo, vai receber o 13º salário, do dia 1º até o dia 7 de dezembro. Essas pessoas que ainda não receberam o 13º, que se aposentaram depois do mês de maio, ok? Se você está entendendo, aperta o botão do like aí, agora nós vamos falar do 14º salário e vamos falar de pagamentos sendo liberados na Caixa Econômica Federal também. É importante vocês consultarem os pagamentos das cotas do PIS e do PASEP, que são para as pessoas que já trabalharam com carteira assinada de 71 até 88. Essas pessoas que trabalharam com carteira assinada têm saques de pessoas, inclusive que já faleceram, quem sabe da sua família, que você ainda pode receber. Elas são chamadas de cotas do PIS e do PASEP. Para quem trabalhou de 71 até 88 com carteira assinada, essas cotas podem ainda estar armazenadas lá na Caixa Econômica Federal. Você tem que chegar lá e pedir na Caixa as cotas do PIS e do PASEP, porque inclusive esse dinheiro pode ser recebido de pessoas que já faleceram. E eu já ajudei aqui milhares de pessoas, e por isso que é tão importante você estar inscrito aqui nesse canal, que eu trago o conhecimento para você, para você sacar dinheiro que você nem imaginava que existia. Cotas do PIS e do PASEP, você pode pesquisar no Google. Saque das cotas PIS e PASEP, blog da João Financeira, vai ter lá um passo a passo completo para você poder receber também. São saques que estão sendo liberados já na Caixa Econômica Federal também. E agora, João, como que está a situação do 14º salário? Tem novidades, está atualizado esse projeto, já morreu, pode receber, tem pagamento sendo efetuado do 14º salário e quem tem direito. Eu quero colocar para vocês aqui sobre o 4367, que é o 14º salário dos aposentados. Ele teve já duas aprovações na Comissão de Seguridade Social e Família, ele teve aprovação também na CFT, na Comissão de Finanças e Tributação. Agora o presidente Arthur Lira colocou ele numa sessão especial, vai ter que passar em algumas outras comissões e quem é que tem direito a isso? Você deve estar se achando, eu posso receber o 14º salário? Tem pagamento sendo feito? Olha só, é o aposentado, o pensionista, quem recebe auxílio-acidente, auxílio-doença e auxílio-recusão. São cinco grupos que têm direito ao pagamento do 14º salário. O detalhe é que tem alguns bancos fazendo o adiantamento de pagamento, colocando esse nome, 14º salário sendo pago para os aposentados, ou seja, é um empréstimo consignado, um empréstimo pessoal que você pega e eles estão dando esse nome porque tem muita gente que quer receber. Então não faça nenhum consignado por enquanto, pois o projeto agora, o 14º salário, ele passa pelas próximas comissões especiais, conforme o Arthur Lira colocou. A gente já está acompanhando aqui, a gente tem o senador Paulo Paim, que vai vir em breve novamente no nosso canal, porque a expectativa está muito grande, agora vem o Lula, Bolsonaro está meio assim ainda, diz que não tem como pagar o 14º, mas a sua opinião, coloca aqui no comentário, o Brasil tem dinheiro para pagar o 14º salário? Deve ajudar os aposentados, já que caminhoneiros, taxistas, os artistas e as pessoas que perderam seus empregos receberam auxílio emergencial, todos os tipos de auxílio. Você acha que o aposentado merece e tem dinheiro para isso? Registra aqui no comentário e eu encontro vocês lá no blog da João Financeira com as notícias e nos próximos vídeos aqui com todos vocês. Que Deus abençoe você e a sua família também.